Tá bonitinho de Papai Noel, hein, Silvinho? E o José... Oh, oh, oh! Feliz atal! O beijo... Elvira, cachorrinha, belinha... Au! 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 E passou no arlado do seu menino a Bibi, né? A Bibi Menonça? Bibi, Bibi Menonça... Cadê seus alôzinhos, Silvinho, que você traz no papelzinho? Vai estar falando de cabeça, onde tá? Aí também... Vou mandar lá pra... Pra... Pra Silvana da Embeleza também, né? Oh! Corre! Que chique! Que vai estar conosco agora em 2018, né, Silvinho? Patrocinando aqui a Pizzaria Benézer, lá na rua Francisco Gibran, 666! Alô, Iveraldo, lá da Pizzaria Benézer! Toda a turma lá trabalhando bonito, com as melhores pizzas de Campo Belo e região! Silvinho, Campo Belo e região, né, Silvinho? E a Nenê lá de São Dito também, né? A Nenê! É... Muito bem, Silvinho! Silvinho! Conta piada pra nós! Sabe quanta piada, Silvinho? Aí... Eu só sei falar do... Assim, do gatinho, né? Do... Do... O Chiquinho e a Chiquinha lá! O Chiquinho? O que aconteceu com o Chiquinho? Quer seguir muito em cima da casa lá e não pode descer no terreiro, né? Porque... Se descer no terreiro, o cachorro pega e os... É o Chiquinho! É o Chiquinho! Aí, Silvinho, o que que tá chegando pra nós tu cantar agora? Cê sabe cantar essa, Luciano? Essa música, Luciano? Daqui a pouquinho sorteio! Vamo lá, todo mundo junto! Vamo cantar! Quando eu nasci minha mãe não tinha leite... Vamo lá, Luciano! Vamo lá, Silvinho! Tado! Vai, Silvinho! Deita! Mamar no jeitinho apaixonado! Aqui é assim, gente. Vai improvisando. O cantor é o Celvinho! Mamar no peito da cabritinha Eu gosto de mamar! No peito da cabritinha Gosto de mamar! Cabritinha Alô Diego Augusto Diego Augusto mandando alô comandante Arinha é minha Gosto de mamar Canta Celcinho Essa é canta Celcinho ou não? Essa não né? Vai Luciano Eu gosto de Vai Truvão, pode cantar Essa aí é pra você Quero porque a cabrita é minha E o Pitoco Silvin canta também Pitoco Olha o Pitoco Alô Diego Augusto Um abração a todos online Alô Rosimbo Alô Lauane Souza, alô Rodrigo Oliveira Alô Fernando e Tiago, alô Moisés Alô Ângela Teodora Pastora Ângela Alô Pastor Ângela, alô Pastor Bruno Alô Joyce Cristina, alô Maria Helena Fala Silvinho Alô Itamar Pintor Vamos mandar alô aqui pra turma Isso, vai falando aí Para quem mais Silvinho Não esquecer de mandar alô depois Brincos com nós Oh, mas que beleza Aquela oração lá Oração bonita Alô Zerlando Rola É que Luciano, segura pra nós Você é o cameraman agora Aí só sai apontar pra nós Aí Fui com vontade Vai lá Dá um abraço aí com o Binho Mandante, é o padrão lá do Xodopão O Binho, alô Binho O Cleber Alô Binho Alô Binho Alô Binho O Pinga Fogo O Pinga Fogo Que gosta de comer o João Deitado Trazendo o João Deitado Do Pinga Fogo Trazendo um Globinho também Aí pro O Globinho vai comigo E o Céu Fim Agora o turma O bicho tá com a dobroinha Gosto, mas Gosto com a dobroinha também É proinha também? A bolachinha é melhor A bolachinha é melhor, né Luciano? A bolachinha é melhor Aponta a câmera pra você também, Luciano Vai apontar Vira aí pra você devagarzinho Aí dá tchau pro Facebook Aí, manda um beijo Manda um abraço pra ele Manda um abração pra eles Entra o vão Só eu sabe fazer Que a citanda dele Abração pra todos os padeiros De plantão Pra todos os padeiros Também, comandante Pra nossa polícia militar, comandante Também Tá aí trabalhando pra nós Pra nossa segurança A nossa segurança Um abraço pra eles também E amanhã vocês estão no Orozimbo, né? Amanhã no Orozimbo Se Deus quiser Alô, Orozimbo Amém, se Deus quiser Todos que estão ouvindo aí Nesse momento, comandante E aproveitando Um abraço pra todo mundo Opa Desejamos um Feliz Natal também Um Feliz Natal A todos Não poderia deixar de esquecer Não pode esquecer não Lembrando também Mandar um abração também É o Truvão Wesley Show Que imita vários personagens Alô, José Alô, Mil Grãos Renascer Alô, José Alves de Avarenga Para o Edson Everaldo Aqui um abraço Da filha, da filha, da filha, da família Alô, Toninho do Real Alô, Zezé do Real Às 5 horas e 38 minutos Um abraço Alô, Júnior Natal Messias Que vai estar domingo, dia 24, véspera Ele tem apelido de Lobo, Lobinho Ele é seu xará Ele tem apelido de Lobo O pai José Orlando Messias Popular Zé Rola Alô, Zé Rola Alô, Zé Rola Feliz Natal Segura aí Que não está segurando Eu estou aqui arrendi-lo aí Fala aí pra ele É o que, Luciano? Tá, Zé Rola Eu estou arrendi-lo aqui Tá arrendi-lo? Tá arrendi-lo Alô, José Antônio O Zezé da Vila Bragança José Ferralheiro Alô, Vaguinho Meu primo Lá que trabalha no DMAI Para a esposa Paula Na Confecções Quer ouvir uma música bonita Aqui na programação Fala, Truvão Você também está ouvindo Nesse momento O comandante é o Beto Santana Alô, Belezeira Belezeira Vem cá, Belezeira Falou, Beto Aquele abraço Belezeira Belezeira, Belezeira Tudo de bom Gostei, desde já Eu venho de Natal Para você e sua família Obrigado, Truvão Obrigado Melhor sintonia Seu rádio 104,9 Belezeira, Belezeira Obrigado Tá aí, Beto Santana Beto Santana Um abração também Para o Daniel dos Dias Alô, Daniel dos Dias A Dair Miguel É da oficina Na rua João Martins Diniz Na praça João Martins Diniz Para Camila e Karina Ele que vai estar conosco aqui Né, Filvinho? É A dupla Elívia e Kessley Filha do Pastor Bruno Irmã Renata Né, Filvinho? Tá mandando um abraço Para a irmã Renata? Irmã Renata A Emília Neta Da Irene A Lilia A Lilia do Artesanato Mandando um abraço Mandando um abraço Vai filmando aí, câmera-me A Celete também lá do bar Bar Arnaldo, né? Quem, Filvinho? A Celete A Celete Alô, Celete Alô, Diego Augusto Aquela abração para você A padaria lá É da padaria Acompanhamos via Facebook Trabalha na padaria? Trabalha na padaria, não é? É Celete Não, é Trabalha nos produtos comésticos É Isso Abração para ela Alô, Celete Tá ouvindo nós Alô, Leonora Irmã do nosso cantor de sucesso Nicanor Rodrigues Bita Leonora Neves Um abração também Para a Lilia Lazinha Para o Gabé Para o Ailton Também um abração para todos A Lauana Larissa A Ailton A Emine Maria Eduardo Lucas A turma lá no Machado O cantor Sercinho Mandando um abração Para você, Sercinho Sercinho A Lavinha Mandando um abração Para você, Sercinho É isso aí O abração para ela também O cantor Sercinho E toda a família Alô, Jair Nunes A Marlene Aqui o telefone é ao vivo Alô Alô, quem está falando? Ô, Joaquim Bom, Joaquim Você está ao vivo Aqui na programação, Joaquim Ô, mas que beleza Como está sendo o seu dia, Joaquim? Ô, mas que beleza O Joaquim O Joaquim Que é o Joaquim da lotação Conhece ele, Truvão? Ô, mas que demais Demais Conhece ele, Sercinho? Alô, Joaquim Que lá Um abração para ele A esposa dele A Cíntia, né, Joaquim? A Cíntia O Joaquim Que é trabalhador Aqui Trabalha Trabalha nos ônibus ainda, Joaquim? Não Deu uma paradinha, né, Joaquim? Ô, mas que beleza Um abração para você Aqui da equipe, Joaquim? Eu vi a sua ligação aqui E você conhece pessoalmente o Truvão? Conhece? Aqui, fala com o Truvão Aqui, ó Aí, Truvão Fala com ele, Joaquim Pode falar com ele ao vivo? Ô, Joaquim Tudo bem com você, meu filho? Uai, com certeza Joaquim, sabe quem está chegando aqui? Vovô do rádio Conversa com quem, vovô? Vem pra cá Vovô do rádio Ai, comandante, vovô está chegando Se eu chamar ele ali Chama ele Ele vai falar do Joaquim Ô, Joaquim Meu filho, como é que você está? Ô, graças a Deus Meu filho Eu vou te falar uma coisa, viu, Joaquim? Eu, pra mim, ficar pôde de rico Eu só estou faltando ficar rico Que é pôde, eu já estou Ô, riu, Luciano, aí Truvêncio Joaquim, um abraço pra vocês Um abração, Joaquim Para a esposa Cíntia Esse aí, você não dá confiança Não dá confiança, não Se deixaram, fala mesmo Se deixaram, fala mesmo Feliz Natal, viu, Joaquim? Feliz Natal pra você, viu, Joaquim? Toda a sua família E um próximo ano novo É, um próximo ano novo Obrigado pela sua participação, Joaquim Muito obrigado pela sua participação, viu? E continue conosco Continue conosco E daqui a pouquinho tem muito mais, viu? Falou Abração, amigo Ficou Deus Abraço E com Deus Aê Tchau, tchau E abraçando também, ô, é, Truvão O Jair Nunes, a Marlene Também na sintonia, também na programação Alô, Jair Aquele abraço pra você e toda a sua família, viu? Também a Geni, sua irmã Maria Luzia Lá na rua Carlos Chagas, né, Silvinho? Que ela gosta muito de ouvir o programa A Dona Tereza 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 Alô, cobra-choca Lá da Helena Jorge Moreno Lá de ligadinho Tá ligadinho Tá filmando aí, Lobinho? Tá filmando aqui E o uivo do Lobinho? Vamos querer ver, Lobinho? Alô O Truvão sabe imitar o uivo? O Zéuzinho vai cantar É o urso Aproveitando também Eu vou dar só esse último alô aqui Pode ser, Truvão? Pode ser Pode ser? Pode ser Aqui, ó Lê comigo Quem que tá escrito aqui? Vai lá Tá difícil O secretário meu O José Joaquim O José Joaquim Taxista Para a esposa Alô, José Joaquim Alô, Lobinho Aqui, o Lobinho da internet A nós tá indo Estamos pelejando aí Manda um abraço também Para o John Para a sua esposa A Luciene A Clarice Para todos os ouvintes A Fiota Para o filho Alain E Jeane Netinho Henrique O esposo Joaquim Rosa Alô, Aparecida dos Doces Alô, também Para a irmã do Sobejo Como que ela chama A Jessi Alô, Jessi Que ama a sua voz Alô, Jessi Alô, Jessi O raseiro começa a tremer Quando você começa a falar Alô, Sandrinha Lá em Porto Velho, Rondônia Alô, José do Real Alô, Sebastiana Batista Alô, Oswaldo do São Benedito Que manda abração Para o José Elias do Truvão Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Alô, Maria Regina Alô, Ana Paula Esposa do Viola Corintiano Que tá feliz Para esposas Para esposas Esposas Não Esposa Para o esposo Viola E também A filha Rayane E a Lara E também A Sebastiana Batista Tereza Batista Alô, também José Lindor Vicentina Valentina Esse é o homem do bigode grande Não é comandante? Isso mesmo O homem do bigode O homem do bigode grande Político Político Alô, também Para o Claudinei Com o filho É, é Lobinho Filma um pouquinho Sercim Posso filmar um pouquinho Aí Sercim Aparecer também É Um abraço Para o Geraldo Com o abacate Ficando na cabeça dele Está doente Está olhando para cima E ele quebrou o nariz Não foi? Passa para o Sercim Falar um pouquinho Coitado É, para o abacate Ele vai para ele também Toca a música para nós Sercim É com você Sercim Chama ele Vou trazer esse menino Para tocar bonito Para nós Chama ele E daqui a pouquinho O sorteio Avisa aí Daqui a pouquinho Depois que você tocar A música É que eu sorteio Da música Você vai tocar para nós Tem um sorteio Um grande sorteio Quer mandar um alô Para quem Para o barrio Vieira Para a minha sobrinha Que está ouvindo A Liliane A Liliane E o Sérgio Da viola Ele toca viola? Tocam viola Convida ele Para vir cá Tocar com nós Com certeza Que beleza Próxima oportunidade Toca viola reta Toca bonito Toca e canta Beleza Isso é bom Até que eu mandar um alô Para ele A minha irmã A Maria A Maria E a Antônia Da minha irmã E o Cabeça de Gata Também Que é o motorista O Cabeça de Gata Motorista Então eu chamo esse moço Para tocar bonito Chama ele Truvão E aí vem ele Com vocês O Celsinho do Acordeon Fala Celsinho Essa música Eu vou mandar para o licêncio Lá no Bom Sucesso Alô Vicente Popular Popular Seu Madruga Seu Madruga Alô Seu Madruga Não estou enxergando Bondade O André O Gabé Isso O Gabé O Gabé Manda para ele Coitado A esposa dele também A esposa dele também A audiência é muito grande Pode tocar Celsinho Fica a vontade A menina do Brancó Também A Lilia A Lilia também Manda um abração para ela Vai lá Celsinho Eu esqueci também Da Josiana A Josiana A neném Abração A neném Eu estou pegando ela ontem Celsinho Ela falou que viu sua mensagem Não é para você ficar triste não Ela viu sua mensagem Leu que é a mensagem de parabéns E depois vai encontrar com você Para dar aquele grande abraço É que é agradecer Presente É que é dar aquela presença Ao vivo Que é dar aquele abraço E que é beijo em você E pedir para você tocar para ela A próxima agora Ela está esperando Toca para ela A Tina A Tina A Tina A Tina A Tina Alô Tina Alô Té Lido A Débora Vitória A Débora Vitória A Letícia A Patrícia Letícia Iago 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 Icaro 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 E o Acho que o Nenê A Nenê A Nenê A Nenê A Nenê A Nenê Silvin parece que quer falar também Quer falar antes ou depois Silvin? Eu quero mandar um alô também Lá para o Alô Do Barbiera E o Lobinho Vai mandar para quem Lobinho? A próxima música do Silvin? Eu queria Depois eu vou falar Um verso de amor aí depois Um verso de amor? Um verso de amor É coisa boa A hora está acabando Então daqui a pouquinho Sorteio Então tem tantos coisas Daqui a pouquinho O Silvin vai tocar agora Daqui a pouquinho Verso de amor Sorteio E também A transformação da turma Do Power Ranger Vai lá Silvin Deixa eu me dar uma sanfonada Vai lá Vai lá Chama aí coitado Deixa eu tocar E agora vou dar É a hora certinha Dá a hora para nós Que são 5 horas e 49 Tá aí pessoal 5 horas e 49 É para você Serginho Ah já que é festa né Vou mandar Essa música agora Para todos Todos que estão ouvindo A música é Chama eu Quando você é festa Chama eu É chama eu Alô Lozimbo Alô Diego Augusto Você já está no sorteio Abração Vai lá Chama eu A música É a música Se você vai pra balada, me ativica, chama eu Na tarde de feio e na tarde de me trabalhar, chama eu Hoje eu venho no canelo, amanhã se eu não boter, cometa a cara na caixão Se tiver mulher bonita, eu sei que tô bem na pira, eu sou grita, não tem graça Alô, Davila Bandeirante Chama eu, com a partida de casamento, não tem dia, não tem hora em ler o canto da que tão amigo seu Chama eu, com a moda de viola, chama eu, porque tem um bate-bola Segui safando, já gosto de ser deixada, chama eu Fala da roda Fala da roda Se você vai pra balada, me ativica, chama eu Chama eu, com a partida de feio e na tarde 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 de me trabalhar, chama eu Chama eu, com a partida de feio e na tarde 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 de feio Se tem safona, tem churrasca e cervejana Chama eu, para a luta de yoga Chama eu, se tem ouva de bola Se tem safona, tem churrasca e cervejana Chama eu, para a luta de yoga Chama eu, para a luta de yoga Chama eu, para a luta de yoga E o pessoal participando? Só que aquela letra não saia direito não Não saia direito não? Aí quando a gente ia no campo jogar bola, tinha que tirar a caixa A gente saia fazendo propaganda da açúcar pro campo Tava escrito atrás assim, açúcar cristal Açúcar cristal Tá chegando alguém aí Oi? Vai pra nós que chegou lá, faz um favor Fica com vontade, Luciano Mandar um abração pra você também, Luciano O Diego Augusto Lobin, tira essa cara feia daí Ô Lobão, segura essa câmera direito O Diego Augusto Também Eduardo Cristiano E também Orozinho de Souza assistindo você O Diego Augusto fala Ô Comandante Mandando um abração a todos Fica com vontade, dá mensagem aí, Luciano Pra isso, bota a mensagem Ah, chegou? A língua de Deus O Muri é com o doce Abraçamos a estuda aí Deus abençoe a estuda aí Cada dia no nome de Jesus O Gil Gomes vai dar um recadinho agora O Gil Gomes vai dar um recadinho agora Não, certinho Vou dar o último recadinho Ó o pastor Geraldinho, beleza? Aí a turma aí, ó Tá colocada aí Aqui tá completa aí, ó Tá finalizando já, viu? Opa Ah não, pra ver a turma aqui Não, beleza Eu vou só entrar com o Gil Gomes Eu já vou entrar aqui 5 horas e 55 minutos Daqui a pouquinho Pastor Geraldinho E sua equipe Vem pra cá Gil, Gil, Gil Gomes Olá Olá Olá, amigos Olha, amigo Se você quer presentear sua família Neste Natal O Sr. Edson da bicicletaria A Centerbiker Avisa Que chegaram bicicletas De várias marcas Várias marcas e modelos Dentre elas A Cro-X A BMX E também A linda Viking-X Bicicletas Calói Aro 26 Aro 20 Roupas de ciclistas Bicicletas Coloridas Para crianças Chegou também O kit de ciclista Kit de ciclista Para você tem mais segurança Quando andar de bicicleta Na bicicletaria de Soretes É assim Centerbiker Peças para bicicletas Roupas de ciclistas Roupas de ciclistas Centerbiker Desde 1977 Há 40 anos Servindo o Campo Bela Região Fica lá na Silvio Perro Pato 715 Eu falei Centerbiker Oferecimento também de Bombonieri.12 E Barba Comprador de latinhas E também o Guido Supermercado Alô Guido Um abraço Lá na Cidade Perdoe Passa a bola Para você Truvão Ô comandante Oi Tamo de volta Vamos acabar né Vamos finalizar o programa Apesar de tudo Antigas horas passa rápido né Então Dandijana vai se despedir né Que o Pastor Gerardinho também Tá aí com a sua equipe O Pastor Gerardinho tá chegando Desejar pra todo mundo Feliz Natal Porque às vezes Nós não se encontra mais Até segunda-feira né Então nós desejamos a todos né Que esse Natal seja feliz Com paz Saúde E alegria E com mais O pessoal também Mas não beba muito em mal viu Isso Dá um recadinho pra turma aí Que a bebida Eu vou te falar A bebida faz um desastre Só destrói Então Dandijana comandante Antes de despedir né Truvão Aqui fica um abraço Até a próxima oportunidade Se Deus quiser Aqui tá o Bandinho de Truvão Muito bem Bandinho de Truvão Até sábado Até sábado E lembrando que o sorteio finalizou né Truvão O sorteio realizou Com certeza As três ligações que ligaram E participaram conosco hoje Aqui vem o telefone pelo 38387506 Parabéns a todos que ligaram Parabéns pra vocês também Que não ganhou Mas participou E os ganhadores dos brindes São Tereza Batista Silva Com o telefone 99888 Final 56 Lembrando que o pessoal pode pegar os brindes Terça-feira Dia 26 de dezembro Lá na rua Francisco Gibran 651 Lá no São Benedito Parabéns também Outra contemplada que ganhou o brinde Maria Regina Ferreira Alô Maria Regina Parabéns Você ganhou o brinde do programa Com o telefone 99862 Final 15 E o José Antônio Oliveira O José da Biscicletinha Também foi contemplado Pelo 9926 Final 64 Parabéns a todos E semana que vem Tem mais sorteio Vamos despedir né pessoal Vamos despedir né pessoal Vamos despedir Bom dia Bom dia aqui do do Silvinho Vamos finalizar lá Para o seu finalzinho que entrar Que Deus fica Todos fica com Deus Amém A Virgem Maria Que está em nosso lado Amém E meu abraço Vai lá Silvinho Um abraço Um bom dia a todos Um Feliz Natal a todos E um abraço com o Sercinho Que bom Vai tocar uma última Lobinho Vem pra cá Lobinho Vem cá Vem pra cá Esse é um monte inicial Esse é um bom dia final né Bom dia final Bom dia final Bom dia final Bom dia final Lobinho gostou do programa? Pela sua primeira vez Tá ótimo E o que que você achou? Ótimo, tá bom demais Gostou do programa Vai melhorar mais ainda Vai melhorar mais ainda Vai melhorar mais ainda Tá bem mais Convido você a estar aqui conosco novamente Vem Lobinho Tá, palavra de sangue Que beleza Lobinho Marabéns Obrigado por você ter vindo Obrigado Lobinho, dá hora certa pra nós? Agora são 6 horas Tá na hora do pastor Geraldo de chegar Muito bem Sua equipe Vai chegar Vai trazer uma mensagem bonita Trazer muita, muito Você pode continuar na audiência E ligando pelo 38 32 2, 7, 5, 0, 6 Serfim Dá o seu bom dia final Já deu bom dia? Já deu o final, né? O Bito também já deu, né? Então tá assim Fiquem todos com Deus Tchau gente Tchau Gente Tchau 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 Que Tchau 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 Chega perto do Pastor Geraldinho Chega perto do Pastor Geraldinho Alô pessoal do Facebook Pastor Geraldinho que é ao vivo Via Facebook Um abração, manda um abração pessoal Um abraço a todos aí, um bom dia, um feliz Natal E convida a turma para assistir o seu programa Agora, assistir e ouvir Estamos entrando no ar daqui a pouquinho Pode continuar ligado Opa, abração Pessoal aí que não sai daí não Daqui a pouquinho tem o Pastor Geraldinho Não sai daí não, daqui a pouquinho Muita alegria, emoção E aquela mensagem bonita que tocando o coração Aí, beleza Isso aí só eu sabe fazer O Pastor Geraldinho é dez É mil Aqui também o Pinga Fogo manda brava Um abraço também para o Pinga Fogo Que está com um chapéuzinho atraente Hoje, bonito, no estilo e no clima De Natal Um abração para mim, qual que é o seu nome mesmo? O Davi, o nome do meu sobrinho Meu sobrinho também é Davi Manda um abração para todos Bom dia a todos e um feliz Natal Que Deus possa abençoar a sua vida Em nome de Jesus Aí, amém Um abração para a turma aqui no Facebook Qual foi a vontade? Não, não, não Não quer falar não Não, não quer não Convida a turma para assistir o programa Agora É isso, agora vai entrar no maior programa Abençoado da Igreja Unisca Você é o nosso ouvinte Amém Nós finalizamos o programa Vocês estão chegando E ainda vai continuar ouvindo o programa Amém